CAPÍTULO 641 – O ABISMO DO DEMÔNIO ETERNO ENTRA EM ERUPÇÃO NOVAMENTE TRADUÇÃO, DO CORRAN REVISÃO, CY S Depois de ser espetada pela lança de Lin Ming, a grama sepulcral de 10 mil anos lutou ferozmente, emitindo gritos estridentes enquanto tremia. Como Lin Ming viu a verdadeira aparência desta grama sepulcral de 10 mil anos, suas sobrancelhas se torceram juntas. Esta pequena coisa era realmente sem graça, na verdade, era extremamente feia. Muguar riu, he he, essa coisa é um tesouro celestial para uma seita de necromantes. Um artista marcial de uma seita de necromantes pagaria definitivamente um preço exorbitante para comprar essa grama sepulcral de 10 mil anos. SEITA DE NECROMANTES Lin Ming estava ciente de que havia alguns artistas marciais que coletavam os corpos das potências e os usavam para refinar armas, criar marionats ou até mesmo aprisionar seus corpos. Por exemplo, Magu Boyu do Vale dos Sete Mistérios poderia ter sido classificado como um tipo de artista marcial de uma seita de necromantes. Lin Ming embrulhou essa grama sepulcral de 10 mil anos em camadas de celos antes de guardá-la em uma caixa de jade. Lin Ming, para onde vamos agora? Muguar perguntou. Os dois já tinham alcançado a zona dentro do raio de mil e duzentas milhas do centro do abismo do demônio eterno. Se eles fossem muito mais para perto, eles se aproximariam da zona mortal proibida. Esta zona mortal proibida era abaixo do raio de mil milhas do centro do abismo do demônio eterno, uma área onde até os pássaros não conseguiam atravessar. A entrada significava a certeza de morrer. Quanto àqueles lugares perto desta zona proibida no raio de mil milhas, estes também eram extremamente perigosos. Lin Ming perguntou. O imperador demônio entrou na zona proibida, dentro do raio de mil milhas, no passado? Claro. Muguar zumbou como se isso fosse algo que simplesmente não precisava ser perguntado. A zona mortal proibida no raio de mil milhas é apenas um nome relativo dado a ela. Se o seu cultivo for alto o suficiente, embora você possa não ser capaz de ir e vir livremente como quiser e você não precisa tê-me-lo muito. No passado, quando o imperador demônio ficou aqui por 20 anos, a maior parte do tempo estava no raio de mil milhas do centro do abismo do demônio eterno. Entendo. Lin Ming não era louco o suficiente para pensar que ele tinha as qualificações para entrar em tal lugar. Seu plano era chegar e ficar na borda dessa zona proibida, no raio de mil a mil e quinhentas milhas, seria a melhor área para encontrar chances de sorte. Mas, se ele não conseguisse encontrar nada, ele ainda teria avançado para o reino núcleo rotativo. Agora ele tinha a capacidade de retornar à região ao sul do horizonte. Para alguém como Xien Vuji, Lin Ming definitivamente não era páreo. Mas, quando se tratava daquelas nas primeiras etapas da destruição da vida, anciãos da região ao sul do horizonte, Lin Ming acreditava que ele poderia matá-los. Num piscar de olhos, vários dias se passaram. Lin Ming andara perambulando pelo raio de mil e mil e cem milhas do abismo do demônio eterno. Seus dias aqui foram realmente muito pacíficos. Até esse momento, quando a voz de Muguá soou em sua mente, Lin Ming, na frente à direita, a dez milhas de distância, tem gente lá. Oh! Lin Ming ficou surpreso, quantos! Eu não tenho certeza, eles estão muito longe agora. Eu só senti uma flutuação de energia, mas essa flutuação deve ser de um artista marcial, não um espírito maligno. Lin Ming ponderou por um momento, ok, vamos procurá-los. Havia muitas vantagens em estar junto com outros artistas marciais. Lin Ming rapidamente exibiu sua técnica de movimento e correu na direção que Muguá havia indicado. No entanto, quando deu um único passo, sentiu o chão embaixo dele começar a tremer repentinamente. Longe, ele podia ver o chão se separando, uma nuvem de energia negra jorrando da terra e avançando em direção ao céu. Milímetro Lin Ming ficou chocado. O que estava acontecendo? Algo está errado. A voz de Muguá mudou. A energia infernal começou a se movimentar freneticamente e as várias pessoas que descobri agora estão correndo para cá. Quando Muguá terminou de falar, Lin Ming pôde ver várias figuras em movimento dentro do nevoeiro sem fim. Eles estavam todos correndo em direção ao abismo do demônio eterno como se suas vidas dependessem disso. Assim que esse pensamento passou pela cabeça de Lin Ming, sua expressão mudou imediatamente. Ele podia ver que por trás dessas pessoas existiam enormes nuvens negras, perseguindo-as como um enorme tsunami. E essas nuvens negras continham uma energia aterrorizante. Droga! Lin Ming amaldiçoou em sua mente. Ele girou na ponta dos pés e saiu correndo. Ele não podia mais ter tempo para pensar sobre o que era aquilo. O pergaminho de Jade deixado para trás pelo mestre da Torre Puleris nunca mencionará algo assim. Lin Ming foi rápido, mas as pessoas atrás dele também não demorarão. Por causa desse pequeno atraso, eles já haviam corrido e estavam a algumas centenas de pés de Lin Ming. No instante em que Lin Ming se virou, ele poderia claramente uma das pessoas. Era do Amukun. Não houve mais tempo para perguntar o que estava acontecendo. Os pés de Lin Ming pisaram em cima de Rak Dourado quebrando o vazio e ele avançou nos limites de sua velocidade. O enorme tsunami de nuvens negras era como uma besta viciosa imensa e ancestral, engolindo tudo o que passava. Quando as nuvens negras surgiram, elas se elevaram para uma altura de quase mil pés. A energia dentro delas fazia com que ninguém tivesse coragem de enfrentá-la. Mas, querer desviar dessas nuvens demoníacas de energia infernal voando era impossível, isso era porque voar era impossível dentro do abismo do demônio eterno. Em termos de velocidade, as nuvens demoníacas eram até várias vezes mais rápidas que um artista marcial normal. Enquanto todos corriam com toda a força, eles ainda podiam ver que o tsunami negro atrás deles estava se aproximando. Ah! Um grito vago foi emitido. Lin Ming não precisou olhar para trás para saber que um artista marcial tinha sido engolido por aquelas nuvens negras. Seu destino poderia ser imaginado. Quando a energia infernal em torno dele se transformou em correntes tempestuosas, Lin Ming usou o conceito do espaço, encolhendo o espaço sob seus pés e exibindo o limite de sua velocidade. Ele era mais rápido do que todos atrás dele, mas ele ainda não era tão rápido quanto aquele tsunami de nuvens demoníacas. Mas neste momento, uma luz forte brilhou em seus olhos. Na frente dele, na extremidade da névoa espessa, ele podia ver o pico de uma montanha negra. Olhando para a altura daquela montanha, tinha que ter vários milhares de pés de altura. Lin Ming ficou muito feliz. Sem palavras, ele imediatamente utilizou o rack dourado quebrando o vazio e correu direto para o topo do pico desta montanha. Embora enxergar uma montanha, isso não significava que ela estava perto, por causa do nevoeiro que obscurece a sua visão, quando Lin Ming viu o pico da montanha, já não estava muito longe. Com sua extrema velocidade, ele alcançou a base da montanha em apenas algumas dúzias de tempos de respiração. Usando sua velocidade máxima, Lin Ming correu para o pico de uma só vez. Quando ele se virou, ele podia ver no fundo da montanha que havia vários outros artistas marciais que haviam pisado na montanha negra e estavam correndo para o topo. Agora, o tsunami de nuvens negras demoníacas estava próximo. Quando avançou em direção à montanha, até o chão abaixo dele tremeu. Olhando como essa nuvem era aterrorizante, Lin Ming temia que até mesmo essa montanha quebrasse devido ao seu impacto. O que foi isso? Perguntou Lin Ming, assustado. He he, você tem muita sorte. Essas nuvens negras são uma erupção do abismo do demônio eterno. Normalmente, depois que o abismo do demônio eterno entra em erupção, ele entrará em um período estável e não entrará novamente por décadas ou séculos. Mas, eu não sei o que aconteceu desta vez, então eu disse que você tem sorte. A voz excitada de Moguá soou na mente de Lin Ming. Quando o imperador demônio permaneceu no abismo do demônio eterno, ele também enfrentou essas erupções. Esta é uma erupção do abismo do demônio eterno. Lin Ming ficou chocado. O abismo do demônio eterno só entraria em erupção uma vez em dezenas ou centenas de anos. Quando ele entrasse em erupção, ele emitiria uma enorme quantidade de energia infernal, assim como o ossos do deus demônio e os assustadores seres malignos das profundezas do abismo do demônio eterno. Após a erupção do abismo do demônio eterno, a energia aqui estaria no caos, com camadas sobre camadas de zonas de perigo aparecendo em todos os lugares. Esta era a época em que a chance de morrer no abismo do demônio eterno era a mais alta, mas isso também significava que era o tempo de encontrar ainda mais chances de sorte. Assim, quando o abismo do demônio eterno tinha acabado de ter uma erupção era também o momento em que a maior parte dos artistas marciais iria entrar. Neste momento, Lin Ming não se incomodou com esses detalhes. Tudo o que ele ouviu era um barulho alto de batida quando o enorme tsunami de nuvens negras se chocou contra a montanha, criando fluxos turbulentos de energia com milhares de pés de altura. O pico da montanha negra tremeu. Parecia que não conseguiria resistir a essa enorme força de impacto e poderia entrar em colapso a qualquer momento. Um grande pedaço da montanha foi diretamente arrancado pelo tsunami de nuvens demoníacas. Um artista marcial que não subiu rápido o suficiente gritou miseravelmente quando foi imediatamente sugado pelas nuvens negras, desaparecendo sem deixar vestígios. Mas na frente do grupo, Duamukun e o resto já haviam corrido para o pico, felizmente evitando o impacto das nuvens negras. Lin Ming olhou para baixo. Não muito longe, ele pôde ver que o sempre refinado e calmo Duamukun estava ofegante, a testa pingando suor e o rosto vermelho. Naquele encontro horripilante de agora a pouco, ele obviamente consumiu uma grande quantidade de energia. Atrás de Duamukun, havia também dois artistas marciais da raça Fei que eram demônios celestiais de sete estrelas, bem como um artista marcial da raça Demônio Gigante, um Lorde Superior Fei e um artista marcial da raça Golias. Aqueles dois artistas marciais Fei eram Feng Shen e Lan Ek Zayen. Quanto aos artistas marciais Demônios Gigantes, Lin Ming só conhecia um deles, Pedra Negra da Torre do Grande Machado Divisora de Céus. Pedra Negra também era descendente de uma terra santa. Como alguém que veio de uma terra santa de demônios gigantes, seu talento não era menor que o de Feng Shen. Lin Ming Quando Duamukun viu Lin Ming pela primeira vez, ele ficou incomparavelmente chocado. Antes disso, ele ouvira da própria boca de Lan Ek Zayen sobre o destino de Lin Ming. Ele achava que Lin Ming já havia perecido aqui, mas nunca imaginaria que o veria agora, nessas circunstâncias. Quando os outros notaram Lin Ming, Feng Shen também o viu. Ele estava um pouco atordoado, mas logo se sentiu aliviado. Ele não acreditava que alguém como Lin Ming morreria aqui e sua fé agora parecia recompensada. Aquela que mais se surpreendeu foi Lan Ek Zayen. Ela tinha visto pessoalmente aquela zona de perigo em que eles passaram e sabia o quanto era aterrorizante. Ela ouvira voltar àquela zona de perigo e não voltar depois de uma hora. Embora ela dissesse que Lin Ming estava desaparecido, seu coração já havia determinado que Lin Ming morreu ali. Mas ela nunca esperou ver Lin Ming na frente dela agora. Ele saiu dessa zona de perigo sozinho e viajou milhares de milhas através do abismo do demônio eterno até finalmente alcançar a região central. Como ele fez isso? Não foi apenas Lan Ek Zayen que achou isso inacreditável, mas também os outros. Viajar por si só era muito, muito mais perigoso do que formar um time e Lin Ming nem tinha um guia. Mas neste momento, o coração de Feng Zayen bateu forte. Atordoado, ele olhou para Lin Ming e disse, você avançou para o reino núcleo rotativo. Lin Ming sorriu levemente para Feng Zayen, irmão Feng Zayen, estou feliz em encontrá-lo aqui. Eu acabei encontrando um lugar relativamente seguro no abismo do demônio eterno e fiz um grande avanço. As poucas palavras casuais de Lin Ming deixaram todos boquiabertos. Existem zonas seguras no abismo do demônio eterno. Avançando até o reino núcleo rotativo aqui. Você não está apenas querendo morrer. Além disso, o cultivo de Lin Ming era apenas o recém-alcançado meio passo do reino núcleo rotativo. De acordo com uma taxa razoável de progressão, deveria ter levado pelo menos meio ano. Como ele conseguirá isso tão rapidamente? Ele encontrou alguma chance de sorte dentro do abismo do demônio eterno. Esta era a única explicação. Irmão Lin tem muita sorte, H.M. Pedra Negra disse amargamente. O avanço de Lin Ming nesta jornada ao abismo do demônio eterno ultrapassava todas as suas colheitas até agora. Muita sorte! Lan Xie não tinha certeza, mas no instante em que descobriu que Lin Ming tinha feito um grande avanço, ela já sabia bem dentro de si mesma onde Lin Ming havia encontrado sua chance de sorte. Inicialmente, quando estavam naquela zona de perigo, Lin Ming casualmente deu uma desculpa para voltar porque perderam o anel espacial. Mas, a verdade é que ele havia descoberto alguma chance de sorte lá, então ele voltou para procurá-la. Mas, havia um poderoso e temido ser maligno escondido naquela zona de perigo, tão forte que só precisava de um segundo para matar uma potência do nível de um Lorde superior. Nesse tipo de situação, como poderia Lin Ming ter descoberto uma chance de sorte e como ele poderia ter adquirido essa chance de sorte sob a proteção deste ser maligno? Como isso foi feito? Lan Xie subconscientemente cobriu a boca. Atualmente, ela só sentia que esse Lin Ming na frente dela era cada vez mais misterioso. Atualmente, ela só sentia que esse Lin Ming vai estar com a voz entre os dois.